Fala rapaziada, Scrake Feira na área, e hoje eu trouxe aqui pra gente relembrar uma nostalgia gostosa de um momento difícil no pagode, né? Por melhor dizer, do cenário ser humano que todo mundo passou com essa pandemia, quando tudo se travou mesmo, as lives ficaram em alta, e eu parei pra curtir uma live aqui que bateu uma nostalgia gostosa, até dessas lives que existiam todo final de semana, não sei, parece que a gente tinha mais capacidade de ver a desenvoltura das bandas, né? A gente acoplar de uma mala de carro, de um som de casa, e aí já fazia festa, uma live já virava quase um show dentro de casa. Então trouxe aqui, nada mais nada menos do que a live do encontro, onde tem, já dizendo, um encontro, porque é um momento fenomenal, então é um encontro dos três fenômenos que representam o nosso pagode baiano com todo mundo, Xande, o Salles e Léo Santana. Então, trouxe pra gente curtir essa vibe gostosa, porque o groove não é qualquer um, não. Espero que vocês curtam aí. Vamos lá? Vamos começar com um negócio, que a pouco a gente vai fazer um negócio mais. Vamos começar aqui agora a fazer... Aí vai fazer uma história aí, assim. Ela vai começar com uma... Que já bagunçou muito isso, né? Bambam, Parangolé. Ê, saudade do Caramá. Olha o Léo Santana. Léo Santana, deixando de fazer no back. É, diferente de ver, né? Mas os caras broca, os caras broca. Eu sou cantores fora fazendo back. Hã? Vai, 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 vai. Tone, Tone é uma máquina, galera. É, quem tá em casa com a gente. Salve a minha Maria. Salve o meu Brasil. Me bate emoção. Tudo no coração. Você vê uma coisa aqui, ó. Eu venho percebendo. Eles procuram, eles. Eu falo, é... Os fenômenos mais principais, né? É pra gente ter na nossa bandeira. A equipe, enfim. Assim dele, a equipe por si. É muito boa. A galera se preocupa com tudo. Eu nunca imaginaria que o pagode... É... A bandeira do pagode faria live e colocaria uma pessoa pra estar traduzindo ali, né? Pra... Mudo e surdo, enfim. Sou muito ruim desse negócio de eficiência. Mas eu acho isso com respeito. Acho isso com uma parada muito foda, sabe? Você é doido, hein? Bom... E aí? Eu vou fazer uma maldade aqui agora Eu vou deixar uma pergunta aqui Uma maldade minha, uma maldade Você deixar lá no comentário, nos comentários Me fala lá nos comentários Quem você curte mais Dos três que estão se apresentando aí Que vão se apresentar Porque por enquanto só o Tony Salles começou a cantar Mas quem você já curtiu muito mais músicas Tony Salles, Léo Santana Xande Deixa aí nos comentários, tá? Pode falar quem você mais gosta Quem você não gosta Já tirou foto com algum deles Me fala aqui nos comentários, tá? Eu quero ouvir, eu fico muito curioso de saber essas coisas Porque eu particularmente eu foto com todos Com isso, claro, pessoal, pessoalmente todos Mas eu tenho certeza que muitos fãs também Têm esse privilégio Manda aí nos comentários Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música sempre no coração É, é nóis Muito massa Muito massa, muito massa Eu cheguei a postar essa parte no meu Instagram Eu acho que ali A química é emoção, sabe? Da parada Eu sempre vou defender nosso pagode limpo Esse pagode gostoso De ser cantado Porque é isso aí, ó É uma emoção atrás da outra Você canta uma música de um artista do outro E você se sente tomado pela emoção De sacudir o povão Com sua música Com a dos outros Com o que o povo gosta de ouvir Isso é o que o povo sempre gostou de ouvir Isso era o pagode Esse era o pagode de verdade Aquele pagode que realmente Lotava parques, exposições Ete Várias formas de festa em Salvador Todo mundo conseguia, de uma certa forma Trabalhar dentro do pagode Porque ele era disseminado em todos os lugares Em todas as malas Hoje eu sinto falta realmente do pagode Não é nós que somos antigos Que queremos voltar E para que não tem esse negócio não O Roberto Carlos está aí predominando sempre O que ele é dele E quando eu me chamo Danilo Ferreira Trindade Eu conheço o Roberto Carlos Como o Roberto Carlos Foda, todo mundo respeita Então eu acho que A predominância não é tempo E sim respeito Então eu acho que Predominou muito o pagode atualizado Esse pagode atualizado Que não quer ter Mais nenhuma quebrada diferente Não tem umas violas gostosas Sabe? Não tem nada Se você botar 10 bandas de pagode atualizado Em cima do palco hoje Você não sabe qual é a banda Porque tudo é a mesma coisa O solo, a virada Tudo é a mesma coisa Sabe? As vozes dos cantores A mesma coisa imitando Tudo querendo imitar Já cheguei a comentar aqui no canal Que um cara que trouxe isso Foi o Wesley Na varanda Meu Deus Na dois E Zé Paredão Pra mim são os dois únicos Que fazem isso Foda E ponto final Os outros estão tentando até aí Nem trave e bateu Sabe? Poeta chegou desbancando aí Sem precisar fazer duas vozes Nada Duas intenções E chegou Então tipo Sabe? Tem como você chegar E relembrar sempre os pagodes Que trazem nostalgia pra você Mas eu sei que tem muita gente também Na atualidade boa Mas infelizmente A maior parte que nasceu Depois de nós Brincadeira Só não vem Nos trazendo Nos trazendo só Realmente Decepção Porque a gente não vê Em um programa Como Uma estrutura como O Gugu Como a EdCity já foi Em um Faustão Como o Chelão já foi Sabe? Em vários outros lugares Como o Léo Santana já foi Tony Sari Panagola E vários outros artistas Da bandeira do pagode Sabe? Então Eu sonho em chegar nesse lugar É muito mais alto Talvez seja por isso Que talvez eu brigue até agora Porque eu induzo as pessoas A imaginar a nossa dúvida De trabalhar tanto Pra chegar depois Vim muitas atualizações De uma forma Covarde Sabe? Desrespeitosa E aí a gente tem que defender Nossa bandeira a meia É um tempo de correr não Mas vamos lá O cara que eu Dou muito ponto Acredito que é um dos melhores Na dança do pagode Não tem negócio de chiclete Eu não imagino o Xande Nada É Tony Sari Melhor Sabe? Eu sou de dança De banda De groove Com os 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 dançarinos ali de frente Não pra fazer realmente Assim Essa parada solta Solo Assim Ele é um monstro Então eu tenho certeza Xande se espelhou nele Um se espelhou no outro aí Então Vamos curtir A escura Vamos largar essa parte Largar essa parte Nula aqui Que ele O pivete é doido O pivete é doido O pivete é doido O pivete é doido Eu sinto que eles se divertiram Como criança, como menino Lembrando um bocado de banda Que muitos deles cantavam no tempo E nem sabia que ia estar em uma boa fase Como hoje estão Eu acho que é uma emoção muito gostar Você cantar com seus parceiros Tem meio de música brocada no cenário Você também sabe bem Como seria mais ou menos a parceria Entre eu, Canário e Ed Que somos de uma certa forma Uma representatividade grande do pagode baiano E falando sem intriga Não sei nada, falando musicalmente Seria muito massa Eu sei que eu tenho bala na agulha O Canário também, Ed Cid Então seria muito massa Seria o empoderamento da favela Mas eu vou trazer também um vídeo aqui Disse que aconteceu por uma vez só E foi maravilhoso aqui em São Paulo Mas eles fazem também essa energia gostosa Dos caras mais Dos três caras mais Foda do pagode Tanto que eles são Na cabeça da pula e da parada Essa dança que o Leó Santana está fazendo aí Começou de um rô de nós chamado Marinho Apesar que ele não está fazendo exatamente Para lembrar Mas essa parada do pivete é doido Saiu assim fazendo Aí Kennedy começou a pegar Trazer, né Que é o pivete é doido Original Da banda Gui Tergui Começou a fazer O pescocinho girado Já era da dança Que a gente tinha colocado mesmo E aí a galera Que não sabia fazer o pescoço Sabia fazer Saiu se tremilando Temilicando Todo assim Aí o Leó Santana Fica agora Repentou agora Vou botar de novo Para dar Vocês viram Daquele tamanho Para dançar Da manhã Calma aí Como fica Parecendo duas torres Xande de um lado E Léo Santana do outro E Tony Salles Fica no meio Parecendo um toquinho Esse cara é fuleiro Aí Essa é a sua Essa é a sua Samba de roda é gostoso Batido na palma da mão Samba de roda é gostoso Batido na palma da mão Calma A gente não fazia o palco Vou botar A gente não fazia o palco E a galera Que curte o parão Que curte a Santana Que curte a mulher E a galera Que curte o parão Que curte a mulher Que curte o cana Siga 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 Vai a festa Siga Siga Vai a festa Siga 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 Vai a festa Siga Siga Quero ver Quero descer Quero descer Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Sou do Paragô Muita história Esse Paragô É a história A história Bóra, bóra, bóra. Olha a letra. Isso é valor e gostoso. 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 Vai ter coisas com a minha foto. Isso é valor e gostoso. Quem comprar a camisa. Vai ter um e-mail. junto para a camisa. Eu vou postar a foto.